Fala aí pessoal, tudo legal? MKGames aqui, o MK aproximado de chegados no canal e dessa vez vou estar fazendo um vídeo bem diferente dos outros que eu tinha feito uma votação no canal, que era se vocês querem que eu faça um vídeo mostrando meus Chrome aqui que é de rede social, inscreva-se, tela finais, tudo que eu uso no meu vídeo ou que eu usava também, mas também que eu recomendo para quem tem canal e quer começar bem aí no canal. Então eu vou estar fazendo esse vídeo só mostrando esses Chrome aqui aí, aí depois vocês vão lá e baixam eles, se vocês não estão conseguindo baixar eles, entra no meu grupo do WhatsApp e que eu posto um vídeo só que não listado, só aqueles que tem link, você baixa ele sozinho, ok? E ou eu mando pro WhatsApp também se você preferir, mas o WhatsApp baixa a qualidade dos vídeos, então não dá. Então, eu tô meio grepado aqui, mas tá bom. Então é esse o vídeo, né? Vou estar mostrando pra vocês o ChromaCase que eu uso no meu, nos meus vídeos que também eu usava. Então, vai ser isso, né mano? Então se inscreva, se ativa o sininho e dá like aí o que vocês acharam. Comenta o que vocês acharam aí, né mano? E compartilha pra todo mundo que vocês conheçam. Me segue nas redes sociais que tá na descrição, grupos, canais parceiros e entre outras coisas, ok? E doação via Pix. É nóis, tamo junto, então, valeu! E doação via Pix. E doação via Pix. E doação via Pix.